Bem Te Avisei Devias supor que com gente ali tão perto Alguém fosse reparar Mas não fizeste beicinho E como numa promessa ficaste nua para mim Pedaço de mau caminho Onde é que eu tinha a cabeça quando te disse que sim Embora tenha jurado discreta permanecer Já que não estávamos sós Ouvindo na sala ao lado teus gemidos de prazer Vieram saber de nós Nem dai pelo que aconteceu Mas mais veloz e mais esperta Só te viram de raspão A vergonha passei a eu Diante da porta aberta Estava de calças na mão Bem Te Avisei Meu Amor Que não podia dar certo E era coisa de evitar É como eu devias supor Que com gente ali tão perto Alguém fosse reparar Mas não fizeste beicinho E como numa promessa ficaste nua para mim Um pedaço de mau caminho Onde é que eu tinha a cabeça quando te disse que sim Embora tenha jurado discreta permanecer Já que não estávamos sós Ouvindo na sala ao lado teus gemidos de prazer Vieram saber de nós Nem dai pelo que aconteceu Mas mais veloz e mais esperta Só te viram de raspão A vergonha passei a eu Diante da porta aberta Estava de calças na mão A vergonha passei a eu Diante da porta aberta Estava de calças na mão A vergonha passei a eu Diante da porta aberta A vergonha passei a eu 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.